Como você viu, a planta daninha não é brincadeira, mas é possível controlá-la. Para a gente falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o engenheiro agrônomo da Orofina Agrociência, Gustavo Strini. Gustavo, primeiro eu queria saber quais os prejuízos que as plantas daninhas causam em canaviais. O prejuízo, Marcio, ele chega a casa de 85% de redução de produtividade. Então, a planta daninha, a cana é muito suscetível ao estresse causado pela planta daninha. Então, ele faz com que ela não se desenvolva, ela não tenha a quantidade de nutriente necessária, não consegue absorver a quantidade de água necessária. Esse prejuízo pode chegar até 85%. Gustavo, quais são as principais plantas daninhas encontradas em canaviais? As principais plantas daninhas encontradas hoje são capim-colchão, capim-colonião, capim-braquiária e as folhas largas, principalmente a corda de viola e a mamona. Gustavo, você falou da corda de viola. Eu queria mostrar essa imagem para você explicar que tipo de dano que essa planta daninha vai causar diretamente nos canaviais. Isso é corda de viola, como falei para vocês, ela é uma folha larga, uma folha redonda. Ela é um cipó, então ela acaba enrolando na cultura da cana de açúcar e não deixa com que a cana se desenvolva. Você pode observar, ela é um cipó muito forte, muito resistente e ela faz com que a folha da cana fique presa, ela não consegue absorver a quantidade de luz necessária e faz com que ela tenha uma redução no desenvolvimento da cultura. Uma outra planta também bastante comum é a braquiária. Por que ela é tão temida assim? A braquiária é encontrada hoje praticamente em todas as regiões do Brasil e ela tem grandes quantidades nos canaviais, então faz com que ela competa diretamente com a cultura da cana na absorção de água e nutriente. Então faz com que a cana não tenha a quantidade de água e nutriente disponível no solo suficiente para ela desenvolver. Então o prejuízo é muito grande. A cana é uma cultura muito sensível a qualquer tipo de infestação de árvore daninha. E como controlar esse problema então, Gustavo? Hoje as maneiras de controle são os controles químico e controle mecânico. Controle mecânico hoje praticamente em desuso nos canaviais, que seria de inchada, depende de muita mão de obra. E o controle químico, que é o mais usado hoje, porque é o mais barato quando você olha o custo-benefício. Você tem um rendimento muito maior de áreas feitas por dia e ele também tem um controle sobre vários aspectos de erva, então faz com que esse controle seja mais eficiente. A Urufina Grossiência disponibiliza para o mercado o herbicida Fortaleza BR. Como que esse produto vai agir? Qual que é o diferencial dele? Esse produto é um produto de ação sistêmica, ele é aplicado em pré-emergência das ervas daninhas. Então, ou seja, quando não tem nenhuma erva na área, você aplica esse produto. Ele tem ação sobre as principais pragas, como eu informei, as principais plantas infestantes. E ele tem esse modo de ação dele, ele não deixa com que a semente germine. Então você faz na pré-emergência por isso, porque a planta ainda não germinou e ele vai impedir que essa germinação aconteça. Quando ela começar a germinar, ela sente a ação do herbicida e morre. E ele tem ação sobre todas as ervas, as folhas estreitas e as folhas largas. O produto pode ser aplicado em qualquer hora do dia? Qual o melhor período para a aplicação do herbicida Fortaleza BR? A gente recomenda que se tenha uma umidade relativa do ar acima de 50%. Porém, a gente sabe que não é o que acontece no dia a dia, porque dificilmente no verão que a gente tem, a gente tem essa umidade. Então a gente recomenda o produto Fortaleza em qualquer época do ano, em qualquer hora do dia, porque acaba não tendo, senão a pessoa não consegue conduzir. Agora, quem tem a disponibilidade que aplique acima de 50% de umidade. E por que isso? Por quê? Porque você, quando a gota do herbicida da aplicação, ela é muito pequenininha. Então se você tem uma pouca umidade do ar, existe uma evaporação dessa gota. Então o produto acaba não chegando no alvo, que é o solo. E onde que ele pode ser encontrado? O Fortaleza BR pode ser encontrado hoje nas principais cooperativas que atuam no setor e as principais revendas do Brasil, que também atuam no mercado de cana-de-açúcar. Gustavo, obrigado pela participação e até a próxima.